Olá, meu povo, meus amores, como que vocês estão? Eu espero que estejam todos bens, tá? Estou aqui novamente, tô aqui na casinha, ali tá o fogãozinho de lenha, aqui. Vou estar acendendo ele, comecei a acender ele aqui, mas só que... Deixa eu trazer pra cá. Mas só que ele tá ruim pra pegar fogo. Aí, eu vou ter que ajeitar aqui e nós... Vou colocar pra ver o arame, o arame já não... Deixa eu colocar aqui. Eu vou ter que ajeitar aqui, pra ver se ele perde fogo. A lenha tá molhada, porque choveu bastante aqui agorinha. Então, ai gente, não gosto de fumaça. A lenha tá molhada. Aí, não vai ser fácil pra acender ele. E eu vou... Vou contar pra vocês, enquanto isso, o que tá acontecendo. É o seguinte... O cachorro pegou, hoje cedo, uma galinha, conseguiu matar. E a outra, ele rasgou ela. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês aqui. Essa aqui, ele rasgou ela assim. Como já rasgou a pele dela, ó... Então, provavelmente, ela não vai sarar. É muito grande aqui, ele arrancou bastante, foi a pele. Então, provavelmente, é meio difícil. O que é que eu vou fazer? Eu vou abater ela agora, tá? Aí, vou tá aqui... É uma galinha que tava botando, uma galinha bonita, gorda, bem gorda, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tá acendendo fogo aqui... E vou abater ela. O abate vai tá disponível lá... No... No grupo do WhatsApp, que é somente para membros, tá? A pessoa se torna membro do canal, clica lá na logo lá do membro. Se torna membro do canal, é R$4,99, R$2,99. Eu vou diferenciar os membros lá daqui uns dias por etapas. Mas, por enquanto, eles estão tudo num grupo só. Aí, o que é que acontece? Você se torna membro do canal e, com isso, você recebe... Lá, tem um vídeo lá. Abaixo do vídeo, na descrição, tem um link de um grupo do WhatsApp, né? Nesse grupo do WhatsApp, você vai ter acesso aos vídeos. Porque eu não estarei mais postando esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá? Nós estamos nos organizando lá para fazer também um vídeo, assim, do porco. Que nós vamos estar fazendo... Já encontrei o plano para comprar. E tem os vídeos que são de galinhas. Porque até a palavra, a pronúncia da palavra, o YouTube está restringindo ela. E isso tem deixado os vídeos sem comerciais, né? Sem propaganda. Então, para mim, não é bom, tá? Então, se você puder se tornar membro do canal e acessa logo lá o grupo, tem um vídeo lá. E esse vídeo aqui vai estar lá também. Vou fazer ali e já vou mandar para os meninos que estão lá. Inclusive, nós estamos lá fazendo uma vaquinha para poder pegar e conseguir o dinheiro para comprar o porco, tá? Porque o outro rapaz que ia pagar o porco, ele continua sendo membro do canal, mas ele não conseguiu ainda fazer a transferência. Então, como ele não conseguiu, nós estamos nos organizando, tá? Alguns dos rapazes que estão lá me chamou e falou, Lé, faz sim. Aí eu topei a ideia e nós estamos nos organizando, tá? Aí, se você quiser, vídeos de abate. Se você quiser estar patrocinando o canal para que eu possa estar comprando figurino adequado de forma que vocês mais querem. Para que eu possa estar comprando equipamentos para o canal. Então, se vocês quiserem, é só se tornar membro do canal. É um valorzinho simbólico, tá? Mesmo eu coloquei lá um valorzinho o mínimo possível para que vocês se tornem membro. Mas está aí à disposição. Aquele que gostou da ideia, deixa aqui um comentário que eu estarei já organizando e te falando lá como que vai funcionar tudo, tá? Eu tenho certeza que vocês vão adorar os vídeos lá. Vão ter vídeo próprio mesmo para os membros, tá? Próprio para os membros. Então, vou estar me organizando e fazendo de acordo com a vontade dos membros. Vou estar atendendo aos pedidos no figurino, aos pedidos de como matar, abater. Vou estar fazendo tudo diferenciado para os membros, ok? Um abraço. Fiquem todos com Deus. Vou estar aqui acendendo o meu foguinho, né? Colocando lenha no fogão e trabalhando aqui para eu poder estar fazendo esse abate. Vamos ver. Então, um beijo. Não se esqueça de se tornar membro. Não se esqueça de se inscrever. De deixar o seu joinha para que o YouTube divulgue nossos vídeos mais. Porque quanto mais ele divulgar, mais pessoas chegarão, tá? Então, assim, vão lá, corre lá, seja membro e compartilhe. Deixa aqui um comentário. Todos os vídeos que você assistir, deixa um comentário para a gente conhecer, para a gente localizar. Combinado assim? Um abraço, meus amores. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Tchau.